Olá gente, olha eu aqui de novo com mais um vídeo para o canal e dessa vez estamos aqui no Aquapark Roseno, tá gente? Gente, pense no local top, pense no ponto turístico top, pense no local bom de você trazer sua família top, então não saia daí não, se ligue até o final que nós vamos chegar lá, tá? Aí você já deve estar se perguntando, cadê o Aquapark? Cadê o local bem bacana? Calma gente, nós vamos chegar lá, tá? Eu vim aqui mostrar essa área aqui de Santa Inês, mostrar não gente, que eu estou encantado, porque até então eu não conhecia essa área aqui de Santa Inês, né? Hoje eu tive a possibilidade de vir voar aqui, tive a equipe de autorização, né? Porque até então eu não conseguia levantar voo aqui e dessa vez a autorização foi concedida, né? Então vamos lá, já estou dando retorno aqui, nós vamos chegar até lá, gente, aqui é o outro lado da Santa Inês onde vocês não conheciam, vocês conheciam esse lado? Eu acho que não, né? Até eu também não. Então vamos lá, cadê o Aquapark? Cadê o Aquapark? Vamos chegar lá, gente, calma aí. Não mude, não mude de vídeo não, viu? Não vá para outro canal não, olha só, já deu para ver aí, ó, o pingo d'água aí, ó, aí ó, pegou na câmera, ó, a serena aqui tá, tá forte, tá gente? Então é isso aí, vamos lá, vamos cuidar nas imagens, não aí pode cair um torol porque a região hoje aqui tá prometendo chuva, viu? Olha só, estamos chegando, gente, uma área florestal aqui, muito bonita, ó, já fica aí, ó, Aquapark fica aí no meio dela, tá gente? Olha só, daqui já dá para ver algumas piscinas, tá? Gente, pensa, é um lugar muito, muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Aqui já dá para ver que eu acho que é uma área reservada para crianças, né? Aí você quiser atrair seus filhos, aqui ó, já dá para ver que tem um local reservado para eles estar se divertindo aqui, ó. Olha só, de alguns brinquedos, né? Alguns balançador, enfim. Olha só, vocês estão vendo, gente? Aí no visor aí, ó, dá para ver os pingos d'água passando aí, viu? Não vou negar, estou com medo aí. E essa aguinhazinha vem dando e fica o rapazinho, mas não vem não. Não vem não, porque esse rapaz é guerreiro. Estou com medo dele pegar um resfriado, né? Quem sabe. Mas vamos lá. Então, gente, pensa, estou muito encantado aqui com esse local. Eu não conhecia, eu não vou negar. Eu passo bastante por essa área aqui, mas não sabia que tinha essa beleza escondida aqui no meio dessa... Dessas árvores, né, gente? Pense num local bonito. Então, aí eu estou muito encantado. Olha só. Ali dá para ver uma baleia, né? Um barco. Está a piscina aí do legal, né? Gente, eu acho que hoje não é o dia, né? Porque hoje tem muita chuva, então tem pouca gente aí, né? Nem dá para ver aí algumas crianças. Gente, mas aqui lota. Aqui lota. Vocês sabiam que isso aqui existia aqui na cidade de Santo Reis? Eu não sabia. Eu só ouvia falar. Aliás, eu ouvia falar, mas não sabia que era essa beleza toda que nós estamos presenciando aqui agora, viu? Então, são imagens exclusivas que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Nessa localidade. E vamos lá. Desde já, já senta o dedo aí no like, viu? Compartilha esse vídeo. E você que está chegando agora ao canal, se inscreva e deixe seu comentário e mais sugestões de vídeo que nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Beleza? Olha só, gente. Que lugar, hein? Que lugar, hein? Olha só, gente. Opa! Ixi! Meu Deus, a caixa ali virou. Gente, eu acho que isso aí foi feita para virar assim mesmo, né, gente? Esse? Legal, hein? Gostei. Olha só o Free Willy aí com a boquinha aberta. Só esperando os peixinhos. Então, vamos lá. Gente, vocês aí que pediram imagens de outros locais, tá? Vocês aguardem que nós vamos estar trazendo aqui para vocês e deixando uma luzinha aí para você que pediu as imagens, tá? Quando a gente tiver um tepia, nós vamos estar trazendo essas imagens que vocês já pediram aí para a gente aqui do canal, beleza? Maranhão Drone Livre, tá bom? Olha só. Ali uma criança descendo ali no... Não sei como é que chama aquilo ali, não. Gente, olha o jacaré com a boca aberta ali, cara. Caraca, velho. Que lugar bonito. Olha, uma tartaruga grande, gente. Que espetáculo, viu? Ali um tubarão. Olha, creio eu que essa ali vai ser uma piscina também, tá, gente? Eu acho que eles ainda não terminaram, mas com certeza em breve aí vai estar sendo realizada a finalização dessa obra aí, ó. Mas está bem legal, gente. Bem bonito mesmo. Bem bacana. Bem bacana. Olha aqui, jacaré bonito, cara. Bem feito, gente. Estou encantado, viu? Gente, é isso. Aqui é um vídeo, não é muito grande, tá? Porque aqui está chuva escando muito. Sério, não está engrossando. Olha aí, ó. Olha aí, a chuva começou a engrossar, ó. Então, vou ter que parar por aqui. Mas prometo a vocês que eu vou trazer mais imagens aqui desse local. Beleza? Fiquem todos com Deus aí. E até a próxima com mais um vídeo aqui para o canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho